Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Gamer Lear Games. Como você está hoje, tudo bem? Graças a Deus comigo tá tudo jóia. E galera, é o seguinte, nós voltamos hoje com Assassin's Creed Origins e eu vou mostrar pra você como ativar novamente o painel de controle do Animus em Assassin's Creed Origins versão de PC. Caso você não esteja sabendo do que eu tô falando, eu vou explicar tudinho, tá? Eu só peço que por gentileza já arrebenta naquele like desossador, auxilia nós dessa força e fica o convite, caso você ainda não seja inscrito no canal, conheça, se inscreva e bora pro vídeo. Bom pessoal, como vocês estão vendo aqui, eu estou jogando Assassin's Creed Origins com a Aya. Como assim? É possível galera, é possível não só jogar com a Aya, como também com diversos personagens da história de Assassin's Creed Origins e não somente com o Bayek. Você faz sim a missão completa de novo com o personagem que você quiser dos disponíveis, né? Na versão de PC. Isso não é um glitch, não é mod, nada disso. É uma DLC que foi adicionada pro jogo gratuitamente pra todo mundo que usava o PC. Isso lá em 2018, se eu não me engano. É uma ferramenta nativa do jogo de nome Animus Control Panel, né? O painel de controle do Animus, onde a gente podia hackear o game de maneira oficial, né? Mudando vários elementos do jogo, inclusive selecionando outras skins de personagens pra gente poder jogar. O que que aconteceu? Aconteceu que isso funcionava através do Uplay. Vocês se lembram do Uplay? Que era aquela ferramenta da Ubisoft, né? Aquele aplicativo antes do Ubisoft Connect? Pois bem, era lá que ativava isso. Hoje, eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Quando nós vamos lá pro menu do jogo, beleza? Nós temos essa opção aqui, ó. Painel de controle do Animus. Isso aqui é nativo do game na versão de PC, beleza? Quando nós apertávamos esse botão, abria a ferramenta Uplay e nós tínhamos um ícone novo do painel de controle do Animus. E apertando lá, nós podíamos mudar o que a gente quisesse. Acontece que agora, quando eles migraram de Uplay pra Ubisoft Connect, eles esqueceram... Ó, tá vendo ali, ó? Eles esqueceram de adicionar o botãozinho aqui, entendeu? Então, o Ubisoft Connect, que é a ferramenta, né? O aplicativo novo, atual da Ubisoft, não tem, cara. Não tem aquela opção do Animus. E isso aqui é tão oficial, galera, que se eu sair daqui, ó, vocês estão vendo ali, ó. Olha ali a mensagem. É... a minha câmera tá na frente, mas eu vou ler pra vocês. Parabéns! Você iniciou com sucesso o modo Animus Hackeado. Nesse modo, você pode modificar os parâmetros de simulação e alterar sua velocidade de movimento, a rapidez dos seus inimigos em combate ou até trocar para personalidades diferentes em vez de Bayek, beleza? Aí ele fala como que a gente vai usar, tal. F2 para abrir o menu do... O Play. Ou seja, depois que a Ubisoft atualizou pro Ubisoft Connect e esqueceu de atualizar a ferramenta, né? Acabou. Ninguém mais teve acesso a isso. Até hoje. Até hoje. Isso porque nós descobrimos como ativar essas skins, né? No jogo oficial sem problema algum, tá? E sem mesmo usar essa ferramenta. Eu vou estar mostrando nesse vídeo passo a passo, mas só pra vocês terem uma ideia como que vai funcionar, né? Tá vendo aqui, ó? Esse meu save é um save novo e eu tenho só o Bayek nesse meu save. Só o Bayek não, perdão. Só esse traje do Bayek, certo? Quando você fizer os procedimentos que eu vou te ensinar, vai dropar umas 20 skins diferentes, que são essas daqui, ó. Tão vendo? Ó, eu posso usar a Tahira. Tá vendo? Pô, Kalil, quem que é Tahira? Vocês se lembram? Essa daqui é a primeira mina que segue o Bayek como oculto. Olha lá, o dedinho dela cortado também. A gente vê até uma cutscene dela. E detalhe, ela, ela será que dá pra tirar? Ó, mano, dá pra tirar, velho. Ó, tá vendo, ó? Você tira o capuz, velho. Olha que foda. Vou lá, vou colocar de novo. Olha aí. Tahira com o capuz. Ah, não quero jogar com o Bayek, não quero jogar com a Aya. Joga com a Tahira. É uma assassina. A primeira oculta que seguiu o Bayek. Tem até uma lâmina oculta ali com ela, ó. Quer ver? Olha lá, ó. Olha lá. Braba, braba, braba. Ah, não quero usar a Tahira. Beleza. Você pode vir aqui, escolher um guerreiro, bandido. Entre outros, ó. Funcionário da Bistergo. Olha isso, mano. Você pode jogar com um funcionário da Bistergo. Dá pra tirar o capacete dele, será? Dá, mano. Olha isso. Você tira o capacete do maluco da Bistergo, velho. Olha isso, cara. Olha o malucão. Um brabo, brabo, brabo. Olha lá. Animal, né? Vamos lá de novo. Vamos colocar, ó. O Epsifan. Dá pra jogar a campanha inteira com o amigo do Bayek, mano. O Epsifan. Olha que legal. Não quero o Epsifan. Eu quero, sei lá, mano. Jéssica. Tá aqui. Deixa eu colocar aqui. Laila. Quero jogar a campanha inteira com a Laila. Laila não tem... Ah, lá, ó. Tem a Laila também. Com e sem o fonezinho. Olha lá, ó. Sem o fone. Com o fone. Cara, olha isso, meu. Até com os inimigos dá pra jogar. Olha isso aqui. Isso é muito legal. Isso é muito legal. E é uma ferramenta nativa que continua nos arquivos do jogo. Só que agora a gente não tem mais como acessar por conta, né, do... Da falha que a Ubisoft deu. Olha isso aqui que legal. Cara, olha esse personagem, mano. Que louco. Que irado. Entendeu? Eles deram essa falha. Não tem como mudar. Ferrou. Você não consegue usar. Mas como isso tá nos arquivos, né? Como eu falei pra vocês, tá nos arquivos. De boa. Entendeu? Ó, deixa eu ver aqui um... Filho de Rá. Soldado romano. Soldado núbio. Olha isso aqui, mano. Jogue Assassin's Creed Origins de novo no PC com o boneco que você quiser, velho. E ó, e tem todos os movimentos. É normal. É normal, cara. É normal. Então, beleza. Calil, como que eu vou tá fazendo isso? É o que eu vou te ensinar agora. Então, vamos lá, galera. Tá vendo esse arquivo aqui, ó? Assassin's Creed Origins All Skins. Esse arquivo é o arquivo que eu vou tá disponibilizando, né? Pra vocês no link que vai estar na descrição desse vídeo, beleza? Você vai entrar, vai baixar esse arquivo em qualquer pasta do seu computador, beleza? Primeira coisa que você tem que fazer é abrir o game, tá? Abra o jogo, beleza? Deixa entrar lá na... Passa a tela inicial, tal. Carrega o game, beleza? Você tá lá com o seu bonequinho, tal, andando na tela, tal, beleza? Você minimiza o game, vem aqui e abre esse arquivo. Ó, esse programinha, né? Esse arquivo é o Sheet Engine. Muita gente já usa, tal, beleza? Quando você abrir o arquivo, você vem aqui na luzinha que tá piscando aqui, ó. E seleciona Assassin's Creed Origins, ok? Selecionou Assassin's Creed Origins, você vai clicar em Open. Ele vai dar algumas mensagens, você vai clicar em Yes, ok? Beleza. Agora, você vai clicar aqui embaixo, ó. Ok. E depois você clica nesses dois aqui. No primeiro, Ubisoft Connect. Depois, teste itens. Eu poderia ter colocado qualquer outro nome, mas coloquei teste itens de boa, tal. Inclusive, Michael do canal Lexars Games, um beijão pra você. Ele me auxilia muito com isso. Inclusive, foi ele que passou os arquivos pra gente poder montar esse... Esse... Eu ia falar programinha, mas não é um programinha que eu montei. Ele já existe. Na verdade, eu peguei um que já existia e modifiquei, né? Enfim. Quando você clicar nesses dois, né? Primeiro, Ubisoft Connect. Depois, teste itens. Você pode abrir o game de novo. Que vai... Sabe quando você ganha itens, compra itens na loja? Aparece do seu lado direito, né? Um monte de coisinha assim. Vai aparecer a mesma coisa, só que com aqueles símbolos douradinho. Por que eu não clico de novo? Porque eu já fiz. E se eu fizer de novo, ele vai duplicar cada skin que eu tenho. Então, eu não quero isso, beleza? Mas você vai aparecer uma única vez. E acabou. Não tem problema. Fez isso aqui? Pode fechar o programinha. Normalmente, não tem erro nenhum. Fez tudo que eu te falei? Entra no jogo e jogue com o personagem que você quiser. Inclusive, olha só. Com a duelista, cara. Que você luta contra ela lá no Coliseu. Olha aí. Tá aí, mano. Pode usar o personagem normalmente. 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 Legal, né? Meu, comenta aí o que você achou dessa dica. Gostou? Vai testar? Meu, só alegria. Como eu falei, infelizmente, né? Tá no jogo, mas ninguém mais pode usar por uma falha da Ubisoft, né? Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Tudo de bom. Fiquem com Deus. Até a próxima, se Deus quiser. Valeu! Tchau.